Oi, amigos, eu tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é muito, muito, muito legal porque eu separei algumas perguntas pra responder e vou responder aqui pra vocês. Estamos na sala, confusão, tá lá, né, cachorro de um lado, é minha mãe do outro, é criança do outro, é babá do outro, é estade do outro. É uma confusão essa sala, galera toda reunida, e aqui, ó, e vai. E eu não tô na sala de cinema, por quê? Não era tu que tinha o coração blindado, que não caía nesse... E aí o vídeo foi da Maria Alice, né? Mas, enfim, gente, o negócio é... você pôr algumas perguntinhas aqui pra eu responder, então deixa muito like aí, se inscreve no canal, deixa eu arrumar dois milhões, então vai se inscreve e compartilha o seu domingo. Ativa o sininho, sai vídeo todo santo dia, se atira essa noite e segue no Instagram, dá pra ser um domingo pra vocês, tá? Então bora lá, gente, não tô na sala de cinema porque o Zé Felipe tá lá, é, tomando um medicamento na veia, e aí eu vou responder aqui agora pra vocês algumas perguntas, bora. A Glenda Neves mandou, um beijo Glenda, obrigada pela sua pergunta, ela mandou assim, vocês vão mudar esse ano mesmo... Ai, cachorro, não! Criança, tudo bem, agora cachorro! Vocês vão mudar esse ano mesmo pra casa nova? Então, Glenda... Não, queria muito mudar, a gente tava com o plano de passar o Natal na nossa casa nova. Não era tu que tinha o coração blindar. Mas, ó, a gente queria muito, a gente tava com o plano de passar o Natal na casa nova, só que não vai ficar pronta, só vai ficar pronta ano que vem. Então, infelizmente, esse ano ainda não. E detalhe, tá? Como o contrato da nossa casa vence agora, este ano. Tô passando muito mal, mas nós vamos ficar sem casa. Tá, nossa, ele não vai ficar pronta, nós vamos ficar sem casa na boca aqui, ó. Vamos ver quem nós vamos arrumar, porque nós vamos morar na fazenda. Próxima pergunta, Hortência Gomes, um beijo. Hortência, obrigada pela sua pergunta, ela mandou assim, qual a próxima viagem? He, he. Hortência, viagem, assim, de férias, eu não sei quando vai ser. Queria que fosse agora, mas agora eu tô indo viajar a trabalho, pra um lugar que eu sempre costumo ir, mas eu vou participar de algumas gravações e vou fazer uma visita bem legal nesse lugar, então tô bem animada também, mas é a trabalho. Só que as Marias vão também junto com a gente, porque eu vou ficar mais que quatro dias, e eu não gosto de ficar mais que quatro dias longe delas. Então, eu vou levá-las. Próxima pergunta é da Marcinha F. Dias. Um beijo, Marcinha, obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim, o que você mais gosta de fazer com o Zé? Algo especial dos dois. Algo especial dos dois, eu acho que assistir série e ficar comendo o dia inteiro. Eu acho que é o que a gente mais gosta de fazer, tipo, quando tem um tempo livre e eu e ele. Sabe, e eu sei trabalhar e ele também? O que é bem difícil, porque eu trabalho dia de semana e o Zé trabalho final de semana. Então, a agenda muitas das vezes não bate. Mas sempre quando a gente tem uma folguinha, um tempo livre, a gente gosta de fazer isso. Ficar no quarto, assistir no filme, comendo, essas coisas, sabe? Próxima pergunta é da Márcia Ferreira Dias. Um beijo, Márcia. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim, amo sua família. É verdade que desistiu de engravidar? Então, Márcia, eu tava com planos pra engravidar por agora, né? Eu tava até comentando com várias pessoas. Só que acabei deixando um pouco de lado, porque com essas crises de dor de cabeça, voltaram, né? As crises. Vocês até viram que eu fiquei, esses dias eu fui pro hospital e tudo mais. Então, eu tinha optado, eu tava fazendo um tratamento que eu não podia engravidar. E aí, eu deixei de lado essa ideia por agora, até eu terminar o tratamento. Só que acabou que esse tratamento que eu tava fazendo, não vai ser o tratamento que eu vou dar continuidade. Porque esse tratamento que eu tava fazendo era pra enxar queca. Mas eu não tenho enxar queca, eu tenho dor de cabeça tensional. Então, eu comecei um outro tratamento que, se eu quiser engravidar, eu preciso ver com a minha obstetra. Se eu ir engravidando, eu posso continuar tomando medicamento. Porque ele não tem contraindicação, esse medicamento que eu tô tomando, sabe? Mas, é bom evitar, né? Óbvio. É bom evitar qualquer tipo de medicamento durante a gestação e tudo mais. Até pelo bem-estar da criança. Mas ele não tem contraindicação. Já procurei saber e tudo mais. Mas, por agora, eu não tô com o pensamento de engravidar, não. Tô focando em curar essa dor de cabeça, que já tá funcionando, por sinal. Graças a Deus, gente. Tô muito feliz, muito feliz mesmo. Eu só sinto mais dor de cabeça quando eu viajo de avião. Toda vez que eu viajo de avião, eu tenho que tomar, tipo, um relaxante muscular. Porque, sei lá, se eu fico muito tensa, eu não sei. Ou a pressão do avião, não sei o que que é. A Cida290 mandou um beijo, Cida. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim, Virginia, quando vai vir mais uma Maria ou um José? Então, acabei de falar. Gente, agora eu tô sem plano. Tipo, não tô pensando nisso por agora. Se vier, Deus abençoe. Mas, antes, eu estava realmente querendo. Tava esperando o meu tipo vencer e tudo mais. Mas, agora, por esses dias, já tô dando meio que uma cuidada. Mas, em breve, quem sabe? Próxima pergunta da Psi Gabriela Gonçalves. Um beijo. Amor, obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim, Vi, o casamento está nos planos pra 2024? Já começou a ver e pagar os boletos? Beijos. Um beijo, Amor. Obrigada pela sua pergunta. Galera, não. Não tá nos planos pra 2024. Ai, não sei. Preciso criar um ânimo, sabe? Os anos também não estão muito animados. Ai, porque é muito gasto. Acaba que é muito gasto. E a gente já gasta muito nos aniversários das meninas, né? Agora, o YouTube vai ter um ano da Maria Flor. Mas, ano que vem, eu pretendo não fazer festão pras meninas. Corta para eu fazendo festão. Eu também falo um trem que hoje, pra vocês amanhã eu mudo de ideia. Mas, hoje, o pensamento de hoje não é casamento 2024. De hoje. De amanhã, pode ser que seja casamento 2024. E tá tudo bem. Próxima pergunta da Evelyn Jesus. Um beijo, Evelyn. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim, Você acha a florzinha parecida com o Zé ou com o seu pai? Manda beijo, um beijo. Então, Evelyn, eu acho que é uma coisa muito louca. Sabe por quê? Porque eu mesmo tempo que eu acho ela parecida com o meu pai, eu acho ela parecida com o Zé. Só que, tipo, não tem como. Porque o Zé, o meu pai, é o meu pai. E o Zé Felipe é filho do Léo e da Polly. Então, o que que acontece? O Zé Felipe é filho da Polly e do Léo. Eu sou filho do meu pai. Maria falou, parece meu pai, mas parece o Zé Felipe. Eu acho que são traços, né? Pegou traços do meu pai, pegou traços do Zé Felipe. Eu acho que o olhar é muito do meu pai. As expressões dela é muito do meu pai. Lembra muito do meu pai. Só que, ao mesmo tempo que eu vejo foto do Zé Felipe quando era criança, parece muito. Quando era criança e da idade dela, parece muito. Então, eu não sei. Eu acho que é uma mistura mesmo. Tipo, do Zé Felipe com o meu pai. Eu acho que tem uma coisa minha, gente. O corpo. Perna, bunda. E quando eu era da idade dela também, eu era bem gordinha. Que nem ela, tipo... A Maria Alice nunca foi gordinha, sabe? E eu era. De não conseguir ver o pescoço. E a Maria falou a mesma coisa. Então, eu acho que essa parte ela puxou de mim. Próxima e última pergunta é da Van Vans. Um beijão, amor. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim. Dor de cabeça segue ou o tratamento tá fazendo efeito? Então, até comentei. Graças a Deus o tratamento tá fazendo efeito. Tipo, uma vez ou outra eu sinto dor de cabeça. Eu acho que é quando eu faço muito esforço. Quando eu falo muito. Por exemplo, gravei o vídeo. Aí no fim do vídeo minha cabeça já tá doendo. Mas aí é só repousar, ficar de boa, quieta. Que aí a dor de cabeça passa. Ou tomar um relaxante muscular e tudo mais. Mas lembrando que eu falo com vocês, gente. Não é pra vocês fazerem aí. Porque igual. Eu pensei que eu estava com enxaqueca. Mas no final das contas não era. É dor de cabeça intencional. Então eu acho muito importante você consultar um médico. Né? Ir atrás pra saber. Tentar várias coisas. Não desistir. Por mais que seja cansativo. Tipo, eu já tava desistindo. Real. Porque, pô, você só sente dor. Só sente dor. Chega num ponto que você fala. Meu Deus. O que eu vou fazer da minha vida? Sabe? Você aprende a conviver com a dor. Não é que eu estava sem dor. É que chegou num ponto que eu aprendi a viver com a dor. Chegou num ponto que eu só reclamava quando eu tava muito doendo. Mas eu vivia normalmente todos os dias, tipo, com a cabeça doendo, sabe? Tipo, pra mim uma dor de boa tava pra viver. E a dor insuportável aí que eu comentava. Aí que eu tomava remédio e tudo mais. A gente não pode aceitar isso. Porque, né? Não tem como aceitar a dor. Não tem como viver com dor. É insuportável. Mas é isso. Eu espero que eu tenha deixado as dúvidas de vocês. Se realmente a minha dor de cabeça passar 100%, eu indico pra vocês a Neuro que tá me ajudando. Né? Nesse tratamento. Mas assim, gente, você tem que se doar. Porque eu fiquei não sei quantos dias tomando relaxante muscular. Eu tô fraca, sabe? Eu tô sem força. Tipo, pra pegar um negócio pesado, eu tenho dificuldade. Que antes era, tipo, nem aí, sabe? Agora tá desse jeito. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa muito o like aí. Se inscreve no canal. Dá tchau, Maria. Vem cá. Vem cá, dá tchau, pessoal. Vem. Tá aqui seu celular, Margarete. Ô, Margarete. Maria Alice, vem cá. Mamãe fala mais gostoso que você. Vem cá. Vem cá, ó. Nossa, ela ganhou de costas pra não vir aqui. Mas enfim, gente, deixa muito o like aí. Se inscreve no canal. A gente tá arrumando 12 milhões. Então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo. Ativa o sininho. Seja vídeo todo santo dia. Seja vídeo toda noite. Seja no Instagram. Seja no sininho. Comenta e se inscreve no canal. Esse ano de 2023, tá bom? Maria Alice, tem que agar tchau, pessoal. Fala assim, ó. Tchau, galera. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.